Boa noite, é com alegria que iniciamos mais um programa Destaque a cada sábado, falamos em desenvolvimento, olhando para o interior do Estado. Hoje no quadro Destaque da Semana, vamos falar da história do colégio alternativo que há 35 anos tem ajudado na formação da população de Caruaru e região. Vamos comentar também os bastidores da 14ª edição da Feira de Noivas, no nosso quadro O Giro Social. No estúdio, vou receber o prefeito da cidade de Camusim de São Félix, Jorge Bezerra, para falar de política de desenvolvimento no interior do Estado. Estes e outros detalhes agora, no programa Destaque, que está começando. A cada semana, uma história que inspira novos investimentos. É o quadro Destaque da Semana. Hoje, vamos falar sobre o colégio alternativo que há 35 anos vem inspirando mudanças a partir da educação em Caruaru e na região. Vamos conferir. São 35 anos de uma história construída com muita dedicação, perseverança e amor pela educação. Um ambiente escolar que começou com poucos funcionários e poucos alunos, mas que sabia bem onde iria chegar. Mas surgiu do Instituto Reino Infantil, a qual eu era professora, e teve uma excelente e grande participação de uma pessoa que acreditou muito no trabalho de Nilma, a professora Rosilda Barros, que hoje ela não está mais conosco, mas foi o ponto de partida para que Nilma Florencio viesse a ter o Instituto Reino Infantil e logo após o Colégio Reino Infantil, para depois chegarmos onde estamos agora, que é o Colégio Alternativo de Caruaru. O colégio, que hoje é um dos mais bem conceituados e conhecidos da cidade, já conta com dois prédios em diferentes pontos da cidade. Hoje nós temos essa unidade aqui na Rua Barbosa e temos a unidade aqui na Rua Bahia, onde fica toda a educação infantil e Fundamental 1. Então aqui nós temos um trabalho, como eu disse mesmo, de linha, ponta de linha mesmo, com qualidade, com dedicação, porém, cada dia mais a gente procura investir, porque a educação você sabe que a gente não pode engessar de forma alguma. No Alternativo, os alunos contam com uma estrutura inovadora e especial que permite aliar o estudo ao lazer e esporte nas diversas salas especiais para música, dança, karatê, balé e convivência, que são espalhadas nos dois prédios. A estrutura atende atualmente desde o ensino infantil até o ensino médio e cursinho pré-vestibular, preparando os alunos com excelência para cada próxima etapa da nova história construída fora dos muros do colégio. A coisa mais importante para cada um de seus pais são seus filhos, e seus filhos merecem o melhor, e sempre acreditamos nisso. Vamos oferecer a melhor educação, vamos oferecer o que há de melhor em educação, buscar o que tem de novidade em educação. Em 35 anos de história, muita coisa acontece e se modifica, mas o segredo para o sucesso e continuidade é simples. É uma equipe que é muito comprometida, é uma equipe maravilhosa, que sempre acredita no que faz. É sempre bom contar histórias que inspiram novos investimentos e conduzem o desenvolvimento numa creche de Pernambuco. Parabéns! Caruaru recebeu no último fim de semana a 14ª Feira de Noivas do Agreste. Vamos conferir agora os bastidores e mais um giro social. Olha hoje o lançamento da Feira de Noivas aqui em Caruaru, e um coquetel maravilhoso foi oferecido para toda a sociedade e momento importante, pois comemora-se 15 anos desse grandioso evento. Aqui ao meu lado está a Cleide Santos, essa promoter maravilhosa, que faz tudo com tanto carinho, com tanto amor. E assim foi as homenagens que ela prestou a 15 pessoas, que fizeram parte dessa história. Não foi isso, Cleide? Olha, César, é um motivo muito de agradecer a Deus, eu sei completar 15 anos, e você sabe que uma trajetória é muito difícil, como você falou, né? São muitos amores e desamores, mas conseguimos chegar e aquelas pessoas no caminho foram levantando, porque que nem faz nada só. Então agradecer a Deus, né? A você também que faz parte da minha história, né? Esse coluncio é maravilhoso, porque eu tenho um carinho muito especial, e direto que estou muito feliz de comemorar esses 15 anos de sucesso. É uma honra, César, fazer parte da construção desse sonho, que é a Feira de Noivas, não só de Cleide Santos, mas do Shopping Caruaru, onde possibilita cada vez mais negócios, entre tantos fornecedores e clientes importantes aqui presentes, em uma grande feira, onde possibilita também a comercialização de produtos, de sua marca, envolvendo tudo ela. E para a gente é uma satisfação ter contribuído durante anos, nessa feira, onde possibilitamos gerar experiência, onde tivemos algumas ações voltadas aqui para a marketing, que foi um casamento para oito pessoas, oito noivas aqui, possibilitou essa experiência única. Aqui ao meu lado está o superintendente do Shopping Caruaru, e que momento importante, 15 anos desse evento, essa parceria sempre brilhante com a Cleide Santos, não é isso, o senhor Belarmino, boa noite. Exatamente, 15 anos, não são 15 dias, né? Eu me lembro há 10 anos atrás, quando nós chegamos aqui no Shopping, quando virou de Shopping Caruaru para Norte Shopping, quando nós vimos a Cleide Santos fazendo já as primeiras edições dela, nós vimos uma mulher de raça, de garra. E aí realmente nós investimos nela, ela ama fazer isso, e hoje já está de parabéns, completando 15 anos dessa feira. Parabéns, Cleide Santos. Na verdade é um prazer imenso para a gente, né? Estar aqui compartilhando esse momento, 15 anos de sucesso, 15 anos de feira, né? Um projeto totalmente inovador, que vem crescendo a cada ano. E a gente está, estamos juntos nesse projeto já há 4 anos, e sempre trazendo novidades para o mercado, né? Para o mercado de Caruaru e do Agreste. E estamos com um stand maravilhoso ali, cheio de LED, cheio de novidades, cheio de coisa bacana, tudo o que você precisa para o seu casamento, para o seu evento, no modo geral. A realização de grandes eventos tem a ver com o desenvolvimento de uma região. Parabéns por muito mais sucesso. A cada semana, aqui, um novo convidado com assuntos que interessam ao nosso Estado. Jorge Bezerra é prefeito da cidade de Camusim de São Félix. Alegria recebê-lo, prefeito. Satisfação recebê-lo aqui no programa de Estado. Satisfação em toda a minha. Pode sentar, prefeito. Prefeito jovem, na casa dos 30 anos, né? 36 anos, é nosso primeiro mandato. Administra na cidade de Camusim de São Félix com muito prazer. Nós que viemos de família política, eu sempre tentei fugir um pouco da política, mas muitos falam que está no sangue, a gente não tem como deixar de lado. Essa hereditariedade, do ponto de vista de vindo de família, de políticos, essa experiência ajuda ou atrapalha, prefeito? Existe a cobrança. A cobrança, principalmente, dentro de casa, do meu pai, que foi três vezes prefeito da cidade de Camusim, e a gente também se cobra muito, não é? Eu sigo muito a linhagem do meu pai e o pessoal que trabalha comigo já deve ter percebido, não é? Como nós trabalhamos, né? Um pouco linha dura e fazendo um trabalho bem diversificado na cidade, trazendo as melhorias necessárias. Quando o senhor fala de, mesmo sendo bem jovem, eu vou chamá-lo de senhor, quando o senhor fala em linha dura na administração, tem a ver com o quê? Você fala muito hoje, prefeito, de austeridades, o zelo com o trato da vida pública, e essa experimentação com uma experiência dentro de casa, isso também chama o alerta sempre, prefeito? Exatamente, não é simplesmente a gente se cobrar, porque é dinheiro público, e nós, como gestores, a gente tem que cuidar com bastante zelo do dinheiro do povo, aplicar e também ter transparência, que é o importante para que o povo veja onde o dinheiro está sendo aplicado. O município, ele tem, cada município na região, ele tem um perfil, uma forma de vivenciar e de ter visibilidade. Por exemplo, a Grécia tem muito a confecção. Qual é a realidade hoje da cidade de Camusim, do ponto de vista da economia? Camusim de São Félix é uma cidade agrícola. Ela vive basicamente da agricultura, funcionários públicos e também aposentados e pensionistas. O forte da nossa região, da cidade de Camusim, é o tomate, é conhecido como a terra do tomate. Lógico que não existe só a monocultura da tomate, existe a diversificação das culturas, mas o nosso forte é o tomate. O falar em investimento, todas as vezes que a gente conversa aqui no programa, sistematicamente com gestores, eles falam da busca por alternativas na questão do campo do investimento, principalmente na saúde, educação e na área de infraestrutura. Como é a infraestrutura da cidade em sua gestão? A nossa infraestrutura, ela é voltada não só na parte da agricultura, ela tem investimentos na área de saneamento básico, a prefeitura vem investindo pesado, apesar de nós termos pegado uma gestão, meu pai teve três mandatos, a gente ter deixado a cidade quase que 100% saneada e calçada. Mas lógico que existe o crescimento da cidade e a gente vem fazendo, investindo pesado nessa parte de saneamento básico, que isso interfere diretamente também na saúde das pessoas. Prefeito, o senhor falou no início que a cidade tem a característica de investir do ponto de vista da economia na agricultura. Hoje se fala muito do agronegócio. Há essa condição, por exemplo, de uma cidade do porte, já que o senhor é gestor, também entrar nesse viés do campo do agronegócio e ampliar ainda mais, ir além da questão da agricultura familiar? Nós estamos fazendo, junto com a cooperativa, digamos assim, de São Félix, o primeiro empreendimento que vai gerar muitos empregos no município, não só diretamente pela agricultura familiar. A agricultura familiar, ela já emprega bastante, porque o pessoal planta e vende, isso aquece a economia do município, mas nós vamos comprar essa produção, ser embalada na cidade e ser revendida por um preço que vai ajudar tanto os agricultores familiares, mas a economia do município vai girar mais. Além dessa questão da agricultura no campo de negócios, prefeito, outro perfil são eventos. cidades que também investem na produção de eventos comerciais, mas principalmente no turismo como uma atividade. O turismo religioso também é uma realidade de Camusim? Igual a São Joaquim do Monte, vamos dizer assim, não tanto quanto a Romaria, de Frei Damião, mas Camusim, ela tem uma tradição religiosa muito grande, pelo padroeiro São Félix, pelo convento carmelitana, que existe também um museu, e até faço o convite para os turistas, para as pessoas que quiserem conhecer nossa cidade, visitar o museu de Camusim de São Félix. A gente tem também o sorvete, que é um atrativo turístico, o pessoal comenta muito do sorvete de Camusim de São Félix, conhecido em toda a região, para saborear as delícias, diversos sabores que a cidade tem a oferecer, e também os eventos. A gente entrou no 23º ano do João Pedro, esse ano, é o maior evento que o município faz, na realidade o João Pedro, é a junção do São João com o São Pedro, e deu essa festa maravilhosa. Como foi esse ano? Foi além da expectativa, por exemplo, do que a gestão pensou, a festa desse ano, mês de julho? Esse ano o João Pedro me surpreendeu, pela organização do evento, pela quantidade de pessoas que visitaram a cidade, e também por nós ter, por estar em um momento de crise, a gente fez um evento enxuto, mas colocamos atrações que agradaram, e trouxeram várias pessoas, muitas pessoas de todo o estado, e até de fora do estado de Pernambuco, para conhecer o evento e conhecer a nossa cidade. O prefeito tem uma tradição na questão do campo artístico, o prefeito cantava e cantava forró, como foi essa migração da política do entretenimento, de levar animação para as pessoas, como artista, e gerenciar a vida de tantas pessoas, em torno de 18 mil pessoas, per segundo o censo? Exatamente. O meu ramo era um ramo artístico e empresarial, para mim foi uma mudança muito grande, a gente migrar para a política, mas nós fazemos política todos os dias, quando a gente acorda, a gente faz política, quando a gente conversa com alguém, a gente conversa sobre política, e, como eu costumo dizer, a política está no sangue, não teve como a gente fugir dela. Me cobro bastante, e hoje, assim, estou adaptado a essa nova realidade, administrando um município que é minha terra, um município maravilhoso, com clima diferenciado, Camusim também é conhecido por ter um clima ameno, por clima de montanha, a cidade por ter um clima de montanha, e, assim, estou muito feliz por estar administrando essa cidade, desse povo tão ordeiro que é o povo de Camusim. Quando o prefeito fala, tem um brilho diferente no olho, fala com paixão da cidade, e nós estamos falando de 2020 se aproximando, não é? O prefeito pensa na... Já dá para pensar? Ou, não, vou falar sobre renovação de mandato agora, não, deixo para falar o ano que vem, mas já é cobrado por isso? Se cobra isso, prefeito, ou não? Na realidade, eu vivo um dia de cada vez, não é? A política é ano que vem, eu quero honrar o meu mandato, os quatro anos para que fui eleito, e quero fazer isso com muita garra, isso a gente vem fazendo à frente da Prefeitura Municipal do Camusim, falar de política no ano que vem, lógico que é inevitável, o pessoal sempre pergunta, vai enfrentar a eleição, hoje estamos bem avaliados no governo, mas ano que vem, provavelmente irei sim disputar, hoje sou um pré-candidato, mas muita coisa pode acontecer, a gente espera que transceda tudo bem. Prefeito, foi uma grata satisfação recebê-lo aqui no programa Destaque, para falarmos do desenvolvimento do interior do Estado, falar de uma cidade tão importante, tão importante na região, que é Camusim de São Pérez. Muito obrigado pela presença, prefeito. Eu que agradeço, Paulo Magrini, por esse convite, e esperamos estar mais vezes aqui no programa Destaque. Até breve. E o programa Destaque de hoje vai chegando ao final. Desejar a todos um fim de semana feliz, iluminado, e tudo o que acontece no interior do Estado de Pernambuco, você pode acompanhar em nosso portal N10 Interior, o portal de notícias, o sistema Jornal do Comércio. Voltaremos no próximo sábado, por volta das 19h15, falando em desenvolvimento, olhando para o interior do Estado de Pernambuco. Felicidades. Legenda Adriana Zanotto